Este segundo bloco do Corpo em Ação é dedicado ao tricampeonato do Santos. Uma conquista muito comemorada na Baixada Santista, Vale do Ribeiro e todo o Brasil. Quase 50 anos depois, a geração de Neymar e Paulo Henrique Ganso repetiu a façanha de Pelé e companhia. Veja jogo a jogo a trajetória dos tricampeões da Libertadores. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Rafaela! Rafaela! GOOOOOOOL!!! A mão para a blique! Aplausos 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 O maior time da terra é o campeonato! Esse é o campeonato, esse é o campeonato! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL